olá amigos seguidores do canal moderna silva coisas da natureza mas de começar este vídeo peço que vocês compartilhe com seus amigos o link do canal deixe seu joinha e vamos ajudar o canal moderna silva coisas da natureza a crescer eu estou aqui com este pequeno olha só olha como ele é bacana eu capturei ele aqui esse pequeno calango que a gente conhecemos aqui como calango certo ele não é largar ticha é o calango que a gente temos aqui no nosso sertão olha só ele aqui ó então capturei ele exclusivamente para fazer esse vídeo tem ele deste tamanho tem maior tem ele de várias cores olha só ele e eu vou tentar procurar mais para fazer mais vídeo ele tem de vários tamanhos várias cores então é coisas que a natureza tem para nos dar para que nós possamos apreciá-los com carinho certo deixa eu ver se eu pego aqui é aquele aqui tem uma posição melhor para vocês ver como ele é uma cor bacana aqui em cima de lá e olha estou fazendo esse vídeo de frente com a câmera de frente eu esqueci de trazer o pau de selfie que fica bem mais o vídeo ficaria mais bem bem centrado mas tudo bem estou fazendo aqui é segurando na mão mas está dando para pegar ele eu vou soltar ele de volta quando eu terminar de concluir o vídeo mas quer dizer deixa eu ver se eu consigo pegar ele pegar ele aqui no rabo aqui olha só pronto posição ótima a mostrar ele mais de perto a vocês olha aqui por baixo vai então esse que esse aqui é o nosso famoso conhecemos aqui como calango da catinga certo calango do mato ele é bem ele é bem ele é bem fácil de encontrar porém esse aqui é mais fácil ainda desse tamanho pequeno o grande é mais difícil de encontrá-lo mas se eu conseguir achar entendeu eu irei fazer um vídeo mostrando a vocês porque tem como eu falei tem ele de várias cores muda de tamanho certo é um pequeno calango inofensível ele não traz nenhum risco para nós não morda tranquilo bonito então pessoal é mais um vídeo para o canal mostrando este pequeno calango eu capturei e eu vou soltar ele aqui certo vou levar ele aqui para soltar para vocês verem eu soltar nele aqui eu soltar ele aqui no neste morro de areia vou pegar com a posição mais agradável aqui posso pegar melhor aqui ele olha só olha só vou soltar ele agora certo vou levar um rio aí olha olha só aqui eu vou soltar ele certo olha soltei olha ele tá parado mas ele vai sair andando olha foi sim foi simbora